O sol felicita, que você é tão pura Corta o sol, corta o céu, tudo é por você Para todos os pássaros rumora, que você é tão bonita Corta a flor, corta a mão, tudo é por você Asa, folha, lei e a flor, agora em suas mãos Agora em seu coração Asa, folha, lei e a flor, agora em suas mãos Agora em seu coração A flor tem a sensação Isso é a cor de high-visão Sim, Bravia, Sony